Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Rogélia e vocês estão no canal mostrando como se faz. E hoje eu resolvi trazer um vlog pra vocês aqui, porque eu quero contar pra vocês uma grande novidade. Eu estou participando, na verdade eu fui convidada pela Crilex pra participar do nono festival de artesanato em Águas de Lindoni. Esse vlog vai começar aqui na minha casa, nessa bagunça aqui no meu quarto que eu acabei de arrumar aqui a minha mala. E eu vou sair amanhã, às 4 horas da manhã. Bem cedinho, é bem madrugada. E eu quero mostrar pra vocês grande parte desse festival pra vocês. Quem me segue lá no Instagram já viu os stories que eu postando durante a viagem e todas essas coisas. E eu vou mostrar um pouquinho pra você desse festival que é lindo, maravilhoso. Então, fiquem no vídeo e aproveitem este vlog. Fui de avião até Congonhas. Chegando lá, fui recebida por uma equipe maravilhosa. E tudo muito organizado. Depois fomos de ônibus até Águas de Lindóia. E foi uma viagem super divertida e bem tranquila. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos à nossa nona edição do Festival de Águas de Lindóia. Que está sendo preparado há meses. Pra que chegue logo esse tão esperado dia 21 de novembro, que é o dia de hoje. E agora uma paradinha pra comer. Nós paramos aqui. Olha ali a Carla. Eu disse que ela comia, hein? Mas na verdade ela não come quase nada, gente. E o meu pratinho está aqui. E eu vou só comer um arroz integral, feijão, salmão e um franguinho e couve. Então, depois quando nós chegarmos lá em Águas de Lindóia, que vai ser bem rápido. Então, não vou fazer esse tempo pra comer. Então, até já, hein? Chegando em Águas de Lindóia, já fui logo pro curso. E o primeiro que eu fiz foi de saboaria. A professora, gente, é muito fofa. E explicou tudinho bem certinho. E nós fizemos Águas de Lindóia e Sabonete Líquido. Recebemos essa caixinha pra colocar as duas embalagens dentro. Águas de Lindóia e Sabonete Líquido. E aqui é a Camila Camargo, que eu vou deixar o canal dela aqui embaixo. E do outro lado estão aqui as meninas da Inara, a Juliana Tartori e a Pri. E olha esses sabonetes. Dá vontade de comer a todos sabonetes. Nem dá pra acreditar. O segundo curso do dia é de feltro. Olha essas peças. Que fofura. Esses ursinhos de Natal. Olha essa cadeira. Eu amei. E nesta aula nós fizemos uma guilanda muito linda. E quem deu a aula foi a Mi e a Mu. Que elas são do feltro Santa Fé. E agora estamos jantando. Está ali a Carla. Carla! Está lá o pessoal todo lá pra aquele lado. Lá da frente. Bom dia, pessoal! Hoje é o segundo curso do dia. Está bem corrido, mas está ótimo. Está super divertido. E eu estou aprendendo coisas lindas e novas técnicas pra trazer pra vocês. O primeiro curso do dia nós vamos fazer nesta mesinha aqui. Olha que fofa essa peça. Nós recebemos a peça assim, pintada no branco. E quem deu a aula foi o Fabiano Oliveira. Ele também tem um canal aqui no YouTube que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E olha esse guardanapo. Que coisa mais linda, gente! E eu quero mostrar mais um pouquinho pra vocês da sala de aula. É muito legal. Nós é que fazemos a peça. Aprendemos a pintar, a usar o stencil. E é tudo muito, mas muito mesmo organizado. Então eu fiz a terceira aula. Foi muito linda. Eu vou mostrar a peça pra vocês que eu fiz. Olha aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Vou mostrar assim, ó. Linda demais! Agora eu estou sentada aqui nesse banquinho. Pra esperar o pessoal pra ir almoçar. Tô cheia de vômen. Tem muitas pessoas nesse curso mesmo. Tá bem legal. Eu tô adorando mesmo. Amando esse curso. Aqui o pessoal tá passando por aqui. E daqui a pouco nós vamos todos almoçar em duas horas. E nós já temos que correr para a outra aula. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a feirinha de artesanato. Tá muito fofinha. Está linda. Ai, cara, coisa linda. Apaixonante. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. E eu já tô começando o outro curso. E dessa vez é com máquina de costura. E depois, no final, eu vou mostrar a peça pronta pra vocês. Eu quero mostrar a sala pra vocês. Olha só. Cada aluna tem a sua máquina. E nós vamos aprender aqui a costurar e a fazer uma bolsa. E essa professora é uma fofa Patrícia Washington. E olha como eu fiquei toda poderosa com essa bolsa. E aqui é a sala de aula. E essa foi a caixa de costura que eu fiz. Olha que linda, gente. E nós usamos tintas Acrilex. E essa é a professora fofa. E eu termino a primeira parte desse vlog assim. Alegre, feliz, cheia de amor e cheia de criatividade pra mostrar pra vocês. Eu só tenho que agradecer a Acrilex e ao Ateliê na TV. E eu vou trazer a parte 2 pra mostrar pra vocês as outras peças que eu aprendi a fazer. Um beijinho muito grande pra vocês e até o próximo vídeo.